Até agora o Maranhão tem 31 casos confirmados de covid-19 Se os números aumentam, os cuidados devem seguir a mesma proporção Um deles está na alimentação O coronavírus causou uma pandemia mundial Cientistas em todo o planeta correm contra o tempo para descobrir uma vacina que combata a doença Enquanto eles não conseguem, nós precisamos nos cercar de todos os cuidados Como cumprir as medidas preventivas de distanciamento ou isolamento social E claro, cuidar da nossa imunidade E nessa luta, frutas, verduras e hortaliças são aliados importantes para manter o nosso corpo forte A orientação dos especialistas é apostar em alimentos naturais Abusar da variedade de cores e função desses alimentos Entre as prioridades estão os que oferecem vitamina C É importante destacar o consumo das frutas cítricas Como laranja, limão, acerola, frutas vermelhas Pois são ricas em vitamina C e antioxidantes Que ajudam a fortalecer o sistema imunológico Para fortalecer as células da nossa defesa, alimentos verdes Já os alimentos verdes escuros, como vinagreira, couve, brócolis Possuem ácido fólico Que ajudam na formação dos glóbulos brancos Células responsáveis pela defesa do nosso organismo A este cardápio de saúde, acrescente os cereais Que tem zinco e ajudam a curar resfriados Já a cebola e alho são poderosos para combater inflamações Com todos esses ingredientes em mãos A especialista tem uma receita especial para dias de quarentena Realizarem receitas com alimentos saudáveis Principalmente consumidos em sua forma natural